Então, vou falar aqui da pasto brava que eu peguei, aquela pasto de trabalho lá. Então, ontem eu fiz um teste real nela, então ela não me surpreendeu porque eu já sabia que era boa. No dia que eu peguei, não. Quando eu peguei a cachorra mansa, eu fui buscar com o ex-dono na casa. Ela mansa, não latiu, a gente entrou, fui lá dentro, entendeu? A cachorra não fez nada. Então, já comigo, a cachorra, eu não fiz nenhum tipo de adestramento, né? Só dei a liberdade pra ela, quando o cachorro chega a gente dá, né? Então, a cachorra comigo tá uma onça brava, brava, brava. Então, ela não deixa ninguém entrar. A cachorra quer ir pra cima de todo mundo. Então, ela respeitou quem ela viu na casa quando chegou, né? No tempo. Mas depois, quem chega, ela não quer nem saber. Então, quando você pega um cachorro, né? De fora, ele vai socializar ali com todo mundo que ele vê, né? Recentemente ali. Os que vão chegar depois, quem não dorme no terreno, no território, então, fica perdido aí, né? Então, ontem, eu fiz um teste com ela na parte da manhã. Pense numa brutalidade, com tudo, né? Ela com tudo. Vou postar o vídeo dela aqui do lado, aqui, pra vocês verem a bagaceira, entendeu? Ó, ela tá correndo aí, ó. Foi coisa pouca, porque não deu pra filmar tudo. Porque eu fiz um... Foi um teste real aí, né? Foi uma coisa real. Ela agiu na realidade aí. E... Não deu pra filmar. E também eu não quero mostrar o que era, né? A gente trabalha tudo. Então... É... Mas foi real. Então, presta atenção no... No... No vídeo dela aqui. A garacira dela. Então... Linhas de trabalho, né? São muito agitadas. Então... Não tem pra ninguém, né? Quando é uma linha pet, é bem mais calmo, né? Um cachorro desse aí, eu não vou fazer trabalho de guarda dele. Não vou fazer o trabalho de guarda, porque... Vai dar problema pra mim, entendeu? Ela já tem isso aí até demais. Isso aí é cachorro que não precisa de teste, entendeu? Porque ela não... O lugar que ela faz a guarda não precisa de muita coisa, entendeu? Se fizer, fica perigoso, né? Pra pessoas de bem. Então, não tem problema. Já é brava demais. A cachorra tem coragem, entendeu? É problema. Então... Até o próximo.